Os dias felizes estão entre as árvores como os pássaros. Viajam nas nuvens, correm nas águas, desmancham-se na areia. Queridos alunos, hoje é um dia especial, muito especial, é o dia do estudante. E eu procurei por algo que representasse tudo aquilo que eu gostaria de dizer para vocês no dia de hoje. Respira fundo Você pode sonhar Você pode voar É só acreditar Ter fé Dias melhores virão Professores e colaboradores do Colégio Santos Anjos de Porto União prepararam um vídeo para homenagear a todos os alunos no dia do estudante, comemorado nesta terça-feira, dia 11 de agosto. Estou aqui para passar algumas técnicas verticais, ou seja, ou rapel ou escalada. Hoje seria rapel. Eu vou ensinar para vocês a fazer o chimarrão invertido, ou como alguns chamam, chimarrão de caminhoneiro. Que é um chimarrão muito prático e bem mais fácil de ser feito. Os educadores tentaram passar para os alunos um pouco da sua rotina nas horas vagas, mas sempre destacando o quanto eles são importantes na vida dos professores. Estou morrendo de saudade de vocês. Até mais, galera. Esse pedacinho aqui da minha casa, ele é bem pequenininho, e a gente resolveu fazer uma horta, plantar, plantar e colher produtos orgânicos e de qualidade. Olá, queridos alunos. Estamos aqui hoje para ensinar vocês a fazer mais uma receita. Então vem comigo. Entre os vídeos teve dicas de receitas, de arte. Vamos tentar não borrar tudo ao vivo. E aí você vai passar como se fosse uma vassourinha. Hoje eu vim aqui para mostrar a minha obra de arte para vocês, meus alunos. De malabarismo. Agora eu vou ensinar o primeiro passo para a gente começar a aprender a fazer o malabarismo. Na outra mão, você vai começar a jogar a bola sempre que está com as duas bolas para cima. Você joga a bola e ela vai cair na outra mão ali. E até passeio de bike com muita aventura. Fazer uma atividade bacana com vocês. Queremos apresentar aqui uma galera show que acordou cedinho no sábado. E aí, galera. Vamos juntos. O destino... Para o colégio, esta data tem um significado especial. O colégio preza muito pela qualidade do ensino, mas também pela participação dos profissionais na vida dos alunos. Ainda mais nesta época de pandemia, onde a distância é aproximada com um belo vídeo. E contem sempre comigo. Estou com saudades. Beijos. Um grande abraço de parabéns pelo seu dia do estudante. Feliz dia do estudante. Beijão. Com muita saudade.